Música Oi pessoal, bom dia, sejam bem vindos a mais um vlog aqui no canal Como vocês já viram pelo título, eu hoje vou fazer um piercing e por isso decidi gravar o meu dia de hoje para vocês Eu adoro gravar vlogs, portanto espero que vocês também gostem por isso deixem já o vosso gosto e subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo aqui no canal e pronto, eu agora vou tomar o meu pequeno almoço e vou-me arranjar para depois ir fazer o piercing Eu vou filmar tudo para vocês, portanto espero que vocês gostem e continuem a assistir o vlog Música Então pessoal, já estou pronta Já são tipo 10h30 ou 10h40 e eu já estou completamente arranjada por isso nós vamos agora sair de casa e bora lá que eu estou super ansiosa e eu já estou ansiosa Música 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 Então um, dois Música 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 Então pessoal, já cheguei e já cheguei a casa aliás e eu vou-vos mostrar o piercing ficou assim não doeu nada numa escala de 0 a 10 doeu zero tipo, acho que uma vacina faz mais impressão do que um piercing a sério, foi muito tranquilo e foi super rápido também o piercing custou a volta de 24€ mas se tiverem mais dúvidas deixem aí em baixo nos comentários que eu respondo a tudo agora vou-vos mostrar o que é que eles me deram para tomar conta do piercing aqui na Claire's eles deram-me este papel que minha mãe teve que assinar porque eu sou menor, não é? e aqui atrás ele tem os cuidados que eu tenho que ter com o piercing o que não fazer o que fazer como é que tenho que tomar a conta dele e depois ainda me ofereceram ofereceram? quer dizer, eu paguei, não é verdade? comprei este aqui que é uma loção que eu tenho que passar duas a três vezes por dia na zona do piercing que é antibacteriano para não ter bactérias nem nada do tipo para não infectar e ofereceram um igual só que em travel size portanto, já tenho um grande e um pequenino mas são iguais tenho aqui o coisa dos cuidados e pronto foi basicamente isto entretanto, malta vou-vos fazer agora um update já passou imenso tempo desde que eu falei com vocês são agora 4 e 1 quarto então, como é óbvio eu já almocei já tivemos até a arrumar aqui o quarto a arrumar a casa essas coisas todas que se fazem é o sábado e em relação ao piercing não tenho dor não sinto nada literalmente parece que eu não fiz forneão ou então que eu fiz tipo há anos porque eu não sinto mesmo nada estão a ver quando vocês fazem uma vacina o braço ainda fica durido mas isto nem sinto durido não sinto mesmo nada só na altura sinto tipo um ardorzinho e agora não tenho nada não está inchado não está a vermano portanto, está super tranquilo eu depois dei de fazer um vídeo aqui para o canal a explicar todos os meus cuidados com o piercing porque como eu vos mostrei tenho aquelas loções que tenho que passar aqui na verdade é só uma tenho que passar portanto, hoje antes de ir dormir ainda vou rodar o piercing tenho que rodar 180 graus para um lado e 180 graus para o outro não posso rodar os 360 ou seja, a volta inteira toda de uma vez porque posso ficar com o bebê lá preso portanto, eu já estive a ler essas coisas todas para tomar bem conta do piercing e para isto continuar a ser tranquilo como está a ser os cuidados são muito básicos e disto está mesmo tranquilo por isso eu estou muito contente porque os meus medos não eram medos que servissem para alguma coisa porque isto está mesmo mesmo tranquilo e agora vou ver se vou estudar um bocadinho de história portanto já é isso e eu já volto a contactar com vocês quando tiver alguma coisa interessante para dizer